Glow Paul Beats, bitch Cinco quilos na semana, sabe, chegam do correio Na trincheira, não, em dólar, empacoto o dia inteiro Minha groca é novinha, ele vai ser o primeiro Tô de luva, bala, clava, jeans e com a mesa vermelha Cinco quilos na semana, sabe, chegam do correio Na trincheira, não, em dólar, empacoto o dia inteiro Minha groca é novinha, ele vai ser o primeiro Tô de luva, bala, clava, jeans e com o laser vermelha Groca, chama o zack code, canta tipo o oceano Valdia na minha DM e eu não quero o telefone Seu melhor amigo enrolado numa blanche Stampem na camisa, backdoor, fuma um skunk Pula no meu bloco, como ele nem sai de casa Brata no miolo, tu conhece a quadrada Um GFN Ghost Hunter fez ele virar fantasma Nem em quarto tinha nada, o bloco ele virou fumaça Cinco quilos na semana, sabe, chegam do correio Na trincheira, não, em dólar, empacoto o dia inteiro Minha groca é novinha, ele vai ser o primeiro Tô de luva, bala, clava, jeans e com o laser vermelha Gang, 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 gang Gang, 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 gang